Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos jogar MindPraft O vídeo de hoje eu vou fazer com o Marcelo, ele tá fazendo junto comigo as coisas do mapa O Newton tava antes e saiu, esse vídeo foi tirado numa stream que eu fiz Essa foi a primeira vez que eu fiz um farm XP, o Marcelo me ajudou a fazer o farm Esse farm tava bem perto da nossa casa, então bora lá Então aqui está o nosso farm E aqui eu ia fazer, daí eu parei E o que a gente precisa fazer? Quatro pra baixo Vamo lá São quatro pra cada lado Um, dois, três, quatro Vamos colocar aqui Um, dois, três, quatro pra baixo Cadê meu... São três pra cima, quatro pra baixo e quatro pra cada lado Essa vai ser a área vazia em volta do negócio, né? É, essa área aqui embaixo, ó, de quatro O quarto andar da área onde vai ficar água Não, eu digo que o mob spawner vai ficar flutuando no meio dessa sala Vai, vai Um, dois, três, quatro Cadê meu? O ouro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Olha onde a gente tá Onde a gente tá, o que? No meu elevador Ih, sério? Tão perto assim? Aham 1, 2, 3, 4 Vai subir do lado No meu elevador Fica fácil o acesso É E já tem até o Infinita que eu fiz aqui Tem que quebrar Pra cima também, né? Não, pra cima é 3 Já tá pro certo Só a lateral Aham, são 3 pra cima só É 3 pra cima, 4 pra cada lado e 4 pra baixo Acho que vou tirar tudo isso aqui e deixar tudo concreto Então, você pode fazer ele caindo aqui, ó Fazer aqui a sala do mob spawner Pode ser Você sabe quantos que ele tem que subir? 21 Na verdade, ele tem que cair 21, né? É, esse aí tem que sair, do lado tem que sair Eu tô sem machado Eu também Que coisa Mas o mapa resolve 1, 2, 3, tá certo Vai, então Precisa tampar isso Eita Eu vi isso Pronto Então tá bom Então fica aí, gente Eu tô fazendo farm aqui Como é que você vai fazer farm com o baú ali? E depois como é que vai tirar esse baú do aluno? Vai quebrar o baú? É, eu quebro o baú e fico parado transferindo Porque por mais que seja o inventário cheio Tudo que você vai passando pra lá Ele vai Tudo que tá no chão vai vindo pro inventário E você vai passando O que você fez agora, mano? Eu fiz o que era pra ser feito O farm, só que agora Porque tava aberto aqui Não deu certo Eu não travou isso último Trampo que sim, rapaz Não dá Gente, contamos É... Outra abição, viu? Agora eu preciso Aqui Faz dois da altura Essa passagem aqui não vai existir mais Na verdade, sabia? Qual passagem? Essa daqui Por quê? Porque aí vai ser o elevador do zumbi Se a gente fizer mais baixo Tá Faz um... Faz aqui, ó A passagem Dá um... Faz uma pontezinha Tá, por aí Tem placa aí, tem placa Não, mas eu tenho madeira Mas eu não tô achando a minha mesa de trabalho Aqui Espera 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 Agora... Repita Você quer que eu faça placa, né? Ah, não vai precisar de madeira Nossa, Marcelo Tá valor coroso É, só que a gente alongou um pouco a distância, então Praga o nódia Ah, não vai precisar Quantas placa você vai precisar Acho que uma, tá bom, já Só faz de três em três, então Você vai ter Aí, vem até aqui E aqui, o elevador Talvez se eu conseguir alongar um pouquinho mais essa estrada Eu vou mais... Pode ver o elevador Estou no final do... 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 do tudo Quero ver se ele vai errar Eu preciso de duas placas Aí, duas placas, agora eu coloco... Eu vou fazer isso daqui Ah, ok Olé Vai, já vai continuar Vai Vai vir pra cá Pra cá É Ah, já tem água descendo aqui Cuido Então foi isso aqui E você bugou o seu negócio de água aqui O negócio que eu buguei? O teu treco aqui O teu treco de pesca O teu treco de pesca Ah, tu vai descobrir agora E esse foi o meu primeiro farm O que? Eu deixei na sua mão Deixou na minha mão Deixou na minha mão Primeira vez que eu fiz um farm na vida Pior que eu já fiz um desses Só que O meu acho que era de aranha Então eu não tinha que fazer tudo isso Aqui Eu vou colocar uma água a mais Aqui Olha Você quer subir Vai ficar Agora tem que limpar As toques As toques Como eu sou mais inteligente Eu coloco o ralphs lá É É Tem um em cima Você tá ligado, né? É Tem um em cima Você tá ligado, né? Caralho Ele vai me matar Ele não cai É que você destruiu o errado primeiro Mas tá ligado, né? Como assim destruir? Errado? Ele que não desceu No canal Ixi Alguém destruiu uma margem aqui Ai 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 Pronto, ele caiu Só que ele vai morrer lá Tirou lá Ai ai Morri Ai Me fecha aqui Vai ser Nossa, ele tá aqui Ele não foi Esperado Estou bom te conhecer, cara Adeus 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 Esse sacrifício não será esquecido Pera aí, mas não tem nada aqui pra parar eles agora Ah Beleza Eles vão cair no nada aqui Não dá, né? Não tem nada aqui Não tem nada aqui Ah Ah Se você chegar aí, ele vai te ver, né? Se você não descer, se você não descer abaixo daqui Se você não descer abaixo daqui Ah, se você chegar aí, ele vai te ver, né? Se você ficar aqui, ó Se você ficar aqui, ó Ele me esconde atrás de você, tá vendo? Para com isso, você está com uma espada de diamante Bom galera, deu certo Então é isso, espero que tenham gostado Assistam as lives no facebook Estou fazendo algumas vezes na twitch agora A gente vai continuar com o Minecraft Vamos ver o que a gente vai construir A gente quer construir várias coisas Vamos fazer umas coisas bem legais Então ativa o sininho para ver mais vídeos Deixa o like, curta, comenta, compartilha Valeu, falou, fui